O mês de agosto é dedicado à conscientização sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas você conhece a doença? Sabe quais são os principais sintomas? É uma condição em que a pessoa não consegue executar as tarefas com a devida atenção, não consegue concluir, não porque ela não quer, não porque ela não se dedica, não porque ela simplesmente é uma pessoa, sei lá, relaxada, mas é uma pessoa que precisa de um acompanhamento, é uma pessoa que precisa de um auxílio para poder concluir e viver tranquilamente. É uma condição que criança, até adultos, os principais sintomas que a gente vê, é incompressividade, a pessoa também não consegue realizar essas atividades, é uma pessoa muito ansiosa também, é muito comum, muito característico da pessoa com TDAH, não necessariamente que um ansioso tem TDAH. Falta de atenção, desinteresse e dificuldade de concentração em algumas atividades do dia a dia podem ser sintomas de um transtorno e reconhecer a necessidade de um diagnóstico é super importante para garantir uma boa qualidade de vida. Aqui comigo está o psicólogo e egresso da Univale do curso de psicologia Leonardo Vieira. Leonardo, o que é o TDAH? Como que ele se caracteriza? Bom, Tátila, é uma alegria, é toda a minha receber vocês aqui e a gente compreender um pouco, né, que é extremamente necessário sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno que tem muitos desses sintomas que você trouxe aí, né, mas tem outros sintomas que são muito pertinentes, a falta de atenção, desinteresse, impulsividade, às vezes lentidão no pensamento ou pensamento acelerado. Tem várias formas e que para isso é realmente necessário. Um profissional capacitado, especializado, né, que conhece bem o transtorno, as suas formas de manifestação, para contribuir, porque é exatamente isso que você comentou. O diagnóstico precoce transforma a qualidade de vida da pessoa. Então é preciso que ela procure um médico, que ela procure um psicólogo para que ela possa receber esses primeiros, esse primeiro diagnóstico e começar a se tratar, até porque o TDAH, ele não tem cura, mas ele tem um tratamento. Muito bem falado, TDAH não tem cura. É uma vez TDAH, vai ser TDAH o resto da vida. Ah, mas isso é o que? Coloca um paradigma na pessoa que nunca vai dar certo, pelo contrário, o que a gente tem hoje, até mesmo de referência, que profissionais com grandes expertise, com grandes talentos, atrizes, atores, diretores, danos de grandes empresas, são o TDAH, tem um transtorno. Porque o transtorno pode ser, quando diagnosticado e tratado, ser transformado num talento, numa potencialização. Mas, caso contrário, Tátila, a vida da pessoa pode realmente vir a ser um grande transtorno. Porque o TDAH é um dos transtornos que trazem mais comorbidades. Que tipos de comorbidades? Dependência química, alcoólica, afetiva, transtorno de impulsividade, transtorno depressivo, impulsividade, transtorno de impulsividade. Então, tudo isso, entre outros transtornos, faz com que a pessoa, ao longo da vida, por não compreender o que aconteceu com ela, vai realmente fazendo com que a qualidade de vida dela seja um caos. Ou seja, não foi tratado precocemente, nem ela sabia que tinha TDAH, né? E aí vem trazendo esses outros problemas, acarretando durante toda a sua vida. E existem níveis de TDAH? Existe, sim. Existe o leve, moderado e o alto. Além de existir os níveis de TDAH, existe também os tipos de TDAH, né? Que é o desatento, né? Que é o impulsivo e que é o combinado. Que vem pegar tanto o impulsivo ou o hiperativo, né? Juntos que transforma no tipo combinado. E agora em agosto, neste mês, toda cidade, né? Todo mundo abraçou essa causa e tem trabalhado também a conscientização do TDAH. Mas como que vocês veem essa campanha de uma forma que vocês possam conscientizar a população sobre o transtorno e também conscientizar a pessoa sobre o diagnóstico precoce? É isso aí mesmo. Essa é a proposta. Por quê? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela já propôs o mês de agosto como o mês de conscientização do TDAH. E existe uma lei federal também, né? No Brasil, né? Para o tratamento do TDAH. Só que é muito pouco difundido, né? Hoje nós temos, né? Na nossa clínica, na nossa prática clínica, um foco especializado no diagnóstico e tratamento do TDAH. E percebendo a necessidade da maioria da população, nós desenvolvemos um projeto de lei, né? E levamos para o vereador Jamir Kalili, que abraçou a causa realmente de forma muito expressiva, com muito cuidado, quis ouvir como que realmente, né? Acontece na vida das pessoas. Aí desenvolvi esse projeto de lei que foi levado para a Câmara aqui em Governador Valadares, com o objetivo de expandir essa conscientização no nosso município e de forma a amparar melhor, né? Através da conscientização, pessoas com TDAH, né? E criar a rede de amparo, né? Dando subsídios para lidar com pessoas com TDAH. Porque realmente não é fácil, né? Pode ser a criança, pode ser o adolescente ou pode ser o adulto também, né? No nível, por exemplo, principalmente moderado e alto, quando principalmente está acarretado das comorbidades, faz com que realmente seja difícil e as pessoas vão normalmente criando rótulos e aí vai deixando as pessoas com transtornos mais confusos. Então, criar essa rede dentro da escola, preparar professores, dentro de salas de aula, como que lida? Porque às vezes os próprios professores ficam perdidos. Ah, não, mas tem laudo. Mas qual a função de ter um laudo? Então, mas eles também precisam se sentir amparado, porque muitas vezes eles não sabem como lidar com esse aluno que tem TDAH. Qual a melhor estratégia de ensino? Como que eu vou lidar com... que forma de cuidado verbal ou como que eu posso estimular no seu comportamento para que ele tenha uma melhor aprendizagem? Que existem, sim, formas de aprendizagem para o TDAH. Você comentou agora mesmo sobre o TDAH, ele se manifestar tanto em crianças, jovens, em adultos. Existe uma idade que a pessoa consegue diagnosticar de uma forma mais perceptível? Sim. Normalmente, o TDAH não aparece de uma hora para outra na vida das pessoas, Tati. Isso aí tem que ficar bem evidente. O TDAH, ele é genético. Nós já temos estudos que demonstram isso. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, principalmente da fase da infância, de cinco anos em diante, não que ele não tenha manifestado antes, mas existem algumas características que são próprias, às vezes, da criança. Mas você vai observando ali o temperamento, quando a gente está fazendo análise, você vai observando ali a genealogia, a genética, você tem outras pessoas que normalmente o TDAH tem outras pessoas na família para o TDAH. Isso é muito comum. Então, cinco anos em diante, a partir dessa idade, a gente já consegue já fazer um diagnóstico bem mais amparado, bem mais robusto. e também a gente não pode deixar de falar que a gente tem protocolos. Não é somente o meu olhar. É claro que o diagnóstico TDAH, ele é um diagnóstico clínico. Ele é bem perceptível para quem é especializado da área, quem fez informação, mas a partir de cinco anos em diante, é possível ter já um diagnóstico mais robusto, compreendendo. Pode apresentar antes? Pode. Mas o grande problema é quando, principalmente, às vezes, quando chega aos cinco anos, aí percebe já alguns indicadores e a família não consegue apoio. Por isso que aí vem a questão da gente trazer e colocar em debate na Câmara Pública para saber, olha, existe tratamento. O que a gente não pode deixar é que essa criança se torne um adulto disfuncional, que é o que na maioria das vezes acontece. E sobre um projeto de lei que dá para ser aprovado, que já foi levado para a Câmara Municipal de Governador Valadares, que dá para ser aprovado também. Esse projeto de lei você também está inserido. O projeto foi seu, a ideia foi sua, com o apoio de um vereador aqui da nossa cidade. Como que você pensou esse projeto? Como que ele vai atender a população de Valadares? O projeto, ele é muito interessante porque, assim, é muito comum, Tati, a gente ouvir a angústia das pessoas, né? Na psicologia, a gente tem essa escuta qualificada, compreender e muitas vezes, hoje a gente está treinando profissionais também no consultório com a gente para compreender o TDAH, a gente está desenvolvendo esse papel, a gente foi compreendendo dos adultos essa questão assim, por que eu não compreendi que isso estava acontecendo comigo antes? Quando isso não é essa fala, né, que a gente escuta, a gente escuta dos pais totalmente desorientados. muitas vezes já passaram por outros profissionais, muitas vezes estão perdidos ou amigos que falam que indicam que os pais chegam realmente transtornados, perdidos. E aí a gente começa a pensar também que não são todos que têm essa possibilidade de chegar até um profissional especializado, né, a rede, você começa a observar que ela, por mais que ela tenta ser eficaz, com qualidade, mas ainda faltam algumas questões que precisam ser melhor, criar melhor robustez para dar apoio a pessoas com TDAH. Então nisso nós pensamos, né, nessa questão da angústia da pessoa, como que a gente pode solucionar? Então existe uma função social dentro de cada profissão. Então nisso que a gente chegou até o vereador, o vereador Jami, explicamos como funciona e aí ele pediu se não escreve um projeto de lei, orientou como que se deve escrever um projeto de lei, que até então isso aí também não é a nossa área, né, então a gente foi compreender, buscamos a diretriz da lei federal para compreender e aí sim criar o mês de conscientização que já é recomendado pela OMS, tá certo? Para quê? Para se debater, para se discutir, né, criar até mesmo comissões, né, que são necessárias de como cada vez mais amparar, porque quando você trata a qualidade de vida precocemente, você evita até mesmo de ter mais custo, por exemplo, na rede pública, gastando mais, porque lá dentro você vai ter uma pessoa que é dependente de química, uma pessoa que vai estar, por exemplo, no narcotráfico e impulsividade pura, por acreditar que a vida dela não dava certo, aí você fala, é isso que acontece. E a ideia do projeto é justamente essa, atender também quem não tem condição de estar procurando clínicas de convênio, clínicas particulares. A ideia é atingir mesmo todo o público, né? Inclusive, Tati, ela assim, foi colocada no projeto que quando não encontrado, né, o próprio poder público também vai encaminhar de forma ao privado, de maneira que ele também irá subsidiar. o importante é amparar, não deixar essa pessoa, né, sem o apoio devido para que ela desenvolva na sua vida. Porque depois quando você vê pessoas referenciais, né, pessoas que conquistaram, não significa que isso, que felicidade seja necessariamente porque conquistou tudo na vida, que ninguém conquista tudo na vida, mas que conseguiram lidar com o transtorno que são ótimos talentosos naquilo que faz, independentemente da área, você tem ótimos profissionais com TDAH, com autismo, com dislexia, foi uma dificuldade na vida deles, foram, mas conseguiram vencer. Parabéns pela ideia do projeto, pela criação, eu tenho certeza que vai ser aprovado sim na Câmara Municipal de Baladares e vai acrescentar muito, vai ser muito importante para as famílias da nossa cidade. Parabéns pela ideia, parabéns pelo projeto. Tátila, eu me sinto honrado na realidade ou com uma função social, eu vejo que é meu dever a partir do momento quando a gente lida com causas que são de necessidade, das angústias, da saúde humana, da vida das pessoas, o cuidado, então, é um grande prazer o que eu puder oferecer, não só através de mim, mas contribuir para que outros profissionais também, o objetivo é justamente esse, alcançar, abarcar a melhor quantidade de pessoas possíveis, essa é a função social que a gente tem dentro da nossa profissão. Então, quando a gente foi percebendo isso, aí levar isso até o poder público pensar dessa forma, eu me senti muito feliz e que eu puder fazer para contribuir a vida das pessoas. E também agradeço a vocês da TV Univale, por esse convite também, de estar aqui batendo esse papo, eu adoro conversar sobre TDAH, eu tenho TDAH, diagnosticado, tratando, tratado, já vem há anos, então, isso ajuda bastante quando a gente vai compartilhando com as pessoas que não significa que é o fim da vida dela, e sim que é possível desenvolver, então, vejo que o meu papel é esse, eu que agradeço vocês virem e a gente poder ter esse papo maravilhoso. Muito obrigada, viu, Leonardo? E você também que está nos acompanhando, pode acompanhar tanto este conteúdo quanto outros no nosso canal do YouTube da Univale TV. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos. Tátila Souza na Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti